Meu pai, doente, remédios caros Roubei tanta gente para salvar Eles tatuaram meu braço pra saber que eu era um ladrão Eles falaram pro meu pai que eu roubava, foi que então Meu pai achou que era um peso para mim e se cansou O meu pai se matou, matou Então que tudo se explota Eu saí arranjando briga e busca de obter força Não soube lidar com luta e não encontrei outra história O meu pai se matou, pois eu não tive força Foi então que eu conheci, um homem que fez algo por mim Ele e sua filha me acolheram, eu vou protegê-los até o fim Após os anos se passarem, o dojo do meu mestre, eu que vou herdar Foi o que prometo, vamos nos casar, eu vou te proteger e sempre vou te amar Homens são piores e demônios, eu me culpei ao ver Envenenaram eles, por quê? De novo retiraram tudo o que eu amava, de novo arrancaram um pedaço de mim Eu matei com as mãos limpas, cada alma culpada Eu fiz a chacena e aceitei meu fim Você achou que eu era um demônio, por ter dessegurado tantos corpos Me dá chance de largar o lado humano Eu sei que não tem volta, faça logo Foi o que eu sei, que do céu, você ainda tá me assistindo Entendo mais, feche seus olhos, pois eu não quero que você veja isso Vai, e sem ser Eu quero que se lembrem de quem eu era E não do monstro que hoje eu me tornarei Jusushitenkai, Hakaisatsu O que você vai fazer, quando o seu couve partir Então se junte comigo, venha se tornar um líder Você não tem mais perto, quem conta no meu caminho O meu espírito de luta é o que me mantém Até eu ser o mais forte, eu não morreria A graça O nosso período Quanto tempo veio a passar Que eu matei o último pilar Eu estava por perto, então eu vi A cheira das chamas, vamos nos divertir Só com uma troca de golpes, eu vejo que você é forte Mas sempre aqui por ser humano, você se limita à morte Você é tão incrível, eu te proponho Que não deixa de ser humano e vem se tornar um demônio A graça passa, meu corpo regenera Mas olha só que a casa A grande aguenta essa ferida, aperta Para de ser tão arrogante, aceita logo o meu presente Exploro, se torne um demônio e vamos batalhar pra sempre Ou porra, gira da chama, se eu matei Porque esse moleque tá falando Não tô fugindo de você, eu tô fugindo do sol Calice, seu frágil E o tempo se passou Viemos a nos encontrar Cama do Tanjiro O meu espírito de luta, você não irá quebrar Parabéns, você tá mais forte, mas ainda não tá no meio Você me faz lembrar de algo que desde sempre abomina Não é sua fraqueza que me risa É só o espírito de ilumina, esse é o seu jeito de misto Você não sabe aqui na mim, ninguém nesse mundo vem fãs pra me derrotar Eu nunca decorei, mulher e sou criança, imagino qual foi a agenda, posso explicar Mesmo que minha cabeça seja arrancada, basta regenera e de novo vencer Acredite, eu só morro se eu tenho, deixa morrer Já chega Calha a boca, mais forte eu preciso ficar Pra que, quer forçar? Pro meu pai eu poder ajudar Pra minha noiva eu salvar Pra não perder mais ninguém Pode parar agora e fica tudo bem Jusushi, Tenkai, Hakai, Satsu O que você vai fazer quando o seu corpo bater? Então se juntar comigo, venha se tornar um homem Mas tudo que me abraço, o que encontro no meu caminho O meu espírito de luta é o que me mantém Até eu ser uma sorte, eu não morrei Eu estou pra minha noiva eu ver